Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Marcos. Assunto de hoje, é possível ter um aquário sem compressor de ar e sem filtragem? Essa é uma pergunta e vai ser respondida hoje. Beleza? Antes de mais nada, falar do curso Aquarista de Sucesso que está bombando aí nas redes sociais com mais de 30 módulos de aulas para vocês, fora vídeos bônus, montagens do zero do meu aquário para você ter como referência e claro, um espaço para você tirar dúvidas com a gente. Tenho certeza que se você não sabe nada, já sabe bastante coisa, mas quer aprofundar, é logista, quer ampliar conhecimento, treinar seus funcionários, esse curso é para você. Você acabou de assistir os módulos, você está apto e confiante, tenho certeza, para montar o seu aquário. Beleza? Então, vou deixar o link do curso, tenho uma aula gratuita para você ver. Se você não curtiu o curso, uma semana para devolver. Vamos lá então, galera. É possível ter aquário sem oxigenação? Sim. Como assim, Marcos? Galera, a oxigenação, essa movimentação na água, seja por bolinha ou movimentação na superfície, é justamente para que ocorra a troca, a difusão do oxigênio com a superfície ali da água. E aí os peixes que necessitam desse gás retiram o oxigênio da água. Porém, existem alguns peixes conhecidos como anabantídeos. Ah, mas o quilefiche? O quilefiche não é anabantídeo. Ele vive sem oxigenação da água, mas ele não é o anabantídeo. O anabantídeo são peixes que têm um sistema de labirinto, tá? Ou seja, esse peixe, ele não consegue extrair da água usando as brancas o oxigênio que ele necessita. Então, ele precisa colocar a boca na superfície da água, extrair o oxigênio da atmosfera que passa por um sistema de labirintos que é distribuído para o peixe. Então, Marcos, é possível criar o peixe sem oxigenação? Sim. Me dá alguns exemplos? Ó, você pode criar esses peixes que eu vou te falar em um pH 6.6 a 7.4, tá? O ideal é que seja 7.2, né? Esses peixes têm uma predisposição maior, escurrem mais 7.2. Mas 6.8 de boa, até reproduzem, não vai causar nenhum problema. Que é beta, colisa, tem vários tipos de colisa, tricogaster, o leri, tá? O peixe paraíso. Todos esses peixes que eu te falei, inclusive, você pode colocar junto. Só não aconselho o beta, porque como o beta tem uma cauda muito maior, os peixes podem beliscar. E, às vezes, ele começa a perseguir os outros. Mas tem gente que acha, ah, mas eu vou botar o beta com um paraíso, ele vai matar o paraíso? Não. Se o seu aquário tiver um tamaninho considerável, no início o beta vai até tentar ir atrás do paraíso. Só que todos os peixes que eu te falei são muito mais rápidos do que o beta. O beta cansa quando ele nada por causa da nadadeira e depois ele para. E acaba que ele pode virar alvo. Então, se você quiser colocar o beta com esses peixes, fica de olho para ver se vai honrar bem. Eu, no meu aquário, um aquário que eu tive em Amazônia, com 6.8, eu coloquei 4 betas machos. Eles viveram muito bem com todo mundo na fauna e nem a cauda era beliscada. Mas eu fiquei observando, o aquário era grande, beleza? Agora, você pode colocar paraíso junto, macho e fêmea, que o macho não vai ter na fêmea. Tricogaster, leri, tá? Então, tem vários peixes que você pode colocar junto. Esses peixes, eles não necessitam de um compressor de ar, de uma oxigenação. Marcos, em relação à filtragem, galera, o que eu preciso que você entenda? Qual é a função da filtragem? A função da filtragem é tirar amônia e nitrito da água, a biológica. A filtragem é tirar partículas e suspensão, fezes e comida. Filtragem mecânica, eu tiro com permão, certo? Esponja. Filtragem biológica, eu boto cerâmica. E a filtragem química, um carvão ativado. Beleza. Aí, vamos lá. Marcos, eu consigo ter um aquário sem filtragem? Você consegue. Vou ter trabalho? Sim, óbvio que você vai ter trabalho. Porque imagina só, eu tenho um aquário lá de 50 litros. Quatro peixes dentro. Peguei lá a minha água, botei o prime, eliminei metais pesados. Bonito, então não preciso ter carvão ativado, menos um problema. Aí você botou o aquário cheio, tranquilo. Como você não tem filtragem para tirar fezes e comida, você vai ter que fazer mais sifonagem e TPA, para retirar o que a filtragem tiraria. Como você não tem uma filtragem biológica, você não vai ter bactéria para zerar amônia e zerar nitrito. Como é que você retira amônia e nitrito da água se não tem filtragem biológica? Ou com um produto que você não vai ficar usando, descarta. A ideia desse assunto é te mostrar como você vai fazer sem produtos. Então, Marcos, como é que eu faço? Ao invés de você fazer uma TPA de 15 em 15 dias, de repente você vai ter que fazer uma TPA a cada 5 dias. Então, se você não tem uma filtragem, dá para ter o aquário? Dá, mas como é que você mantém os parâmetros zerados de amônia e nitrito sem ter filtragem? Diminuindo mais as frequências de TPA. Você vai fazer TPAs com mais frequências, mantendo, através das TPAs, sempre amônia e nitrito próximo a zero. E com as sifonagens, tirando aquilo que o perlão e a espuma faria. Então, dá. Só que, como é que você vai saber? Você vai ter que medir seus parâmetros de amônia e nitrito a cada 3 dias, né? E aí, se tiver alto, vai fazer TPA. Depois de 3 dias, mete de novo TPA. Porque você não tem biologia. Então, dá? Dá. Mas é muito mais trabalhoso. E um mole seu, que você esqueça, pode matar todos os seus peixes. Então, Marcos, você aconselha ter aquários sem filtragem? Não. Eu aconselho você a ter um aquário com filtragem. Qual? Mecânica e biológica. A química você não precisa. Não é obrigado. Tá? E com o compressor eu sou obrigado? Aí não. Só se o peixe exigir. E os peixes que eu te falei aqui, eles são totalmente compatíveis, vivem bem e não precisam de oxigênio. Beleza? Tamo junto e misturado. Aquarismo sem mistério neles. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E se você curtiu, compartilha o vídeo para que mais pessoas tenham o acesso. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. Tamo junto e misturado. Sem mistério neles. E fui! Tchau, tchau.